Algum problema? Ai, menina, sem brigas, por favor. A gente tem que resolver o problema do bolo. Lá vem a patroa querendo mandar. Para de falar assim da Millie, Bia. Ela só tá querendo ajeitar a besteira que a gente fez. Meninas, agora a gente tem que se unir e fazer outro bolo antes que alguém descubra o que aconteceu. Calma, calma, calma. Shhh, shhh. O que foi? Cala a boca, senão eu não escuto.